A presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte do haitiano Fetier Sterling, ocorrida no último sábado em Navegantes, Santa Catarina. Em post publicado no Facebook, ela disse que o Brasil é conhecido mundialmente pela fraternidade do povo e crimes de ódio como esse são inaceitáveis. A presidenta afirmou ainda que a Polícia Federal vai auxiliar nas investigações.